Música Não podes mais Nunca mais Ai, Deus, mas Mentiras Quando me vencias Que tu me amavas Que tu me amavas Mentiras Com os meus passos Que tu me davas Que tu me davas Música 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 Não podes mais Não te quero ver Sofrido tanto por tu querer Mentiras 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 Não podes mais Nunca mais Ai, Deus, mas Mentiras Mentiras Que tu me amavas Que tu me amavas Que tu me amavas Mentiras Com os meus passos Que tu me amavas Que tu me amavas Que tu me amavas Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?